Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês quando usar areia fina nas nossas construções, obras de modo geral. Gosta desse tipo de conteúdo? Tomar que bobeira, assista a gente até o final pra que você esteja aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e espero vocês no nosso conteúdo. Bom gente, a areia fina, existe a areia média, fina e grossa. Eu vou fazer exatamente um vídeo pra cada. Esse é o primeiro desse nosso trinho de vídeos, onde eu vou falar da areia fina. A diferença de uma pra outra tá na granulometria. Essa característica da areia fina é a de menor diâmetro de grãos. pra poder fazer isso. Ele dá características que são vantajosas pra algumas situações. E por isso que eu resolvi listar pra vocês quatro exatos lugares que é vantajoso sim você utilizar a areia fina pra sua construção ou reforma. Então, vamos começar aqui a lista, gente. Então, a primeira questão é você utilizar ele pra fazer argamassas. Porque como o grão é muito fino, eu consigo fazer um melhor acabamento, um melhor molde. Então, se eu tenho geometrias, por exemplo, não de concreto, eu tô falando de paredes, de argamassa, eu tenho algum detalhe arquitetônico, um arco, algum desenho, alguma coisa nesse sentido que eu preciso moldar, é bom você fazer utilizando areia fina pra essa questão. E aí pode ser, aí sim, utilizando argamassa pra fazer as ondoações, e você vai conseguir fazer o quê? Ter uma superfície homogênea e com uma melhor trabalhabilidade. Por isso que nessas condições é melhor você utilizar areia fina do que todas as outras. Entendeu? Ainda como argamassa, deixa eu olhar minha corinha aqui, em outras situações, você pode usar, além da questão que eu falei, por assentamento de alvenarias, ou assentamento de piso, além da aplicação de reboco em parede, tá? Só faltou esse detalhe que eu estou corrigindo agora. A segunda alternativa é você utilizar ele pra fazer uma textura, porque dá uma melhor visualização, aquela homogeneidade que a gente falou, mas uma textura melhor, visualmente falando, tá? Um acabamento melhor, ou até mesmo, como eu estou falando de acabamento, um acabamento mais delicado, um acabamento mais fino, mais voltado pra área da arquitetura do negócio. Nesse momento é onde eu vou pedir aquela ajuda pra você, dando like aqui no nosso vídeo. pra ajudar o canal, sim, você ajuda por tabela, mas o mais importante é ajudar a você mesmo, pra que você esteja dizendo pra mim que a resposta é que você me dá com o like. Vinícius, gostei desse tipo de conteúdo, e quero que você aprofunde ainda mais. É esse o recado que você me dá, quando você simplesmente dá o seu like, que aí quando eu chego e vejo quais assuntos eu vou gravar aqui pra vocês, eu olho, naturalmente, os que têm maiores números de likes e os maiores números de visualizações, que aí eu vejo esses assuntos, é o que as pessoas estão gostando, e vou gravar mais. Então, se ajude, espero que você se veja fazendo essa consideração. Outra consideração a ser feita é na fabricação de elementos estruturais pré-moldados, não apenas lajes, pode ser aquelas aduelas, pode ser qualquer tipo de elemento de concreto pré-moldado. É utilizada ali areia fina pra poder fazer isso, justamente porque são geralmente seções de formatos diferenciados, ou que tenha pequenas espessuras. Então, é melhor pra adaptação da peça, que seja uma granulometria melhor pra se adaptar a essa nova situação. E a quarta questão é quando ele é utilizado como filtro de sistemas pluviais, ou então na parte de drenagem do próprio solo ou de sistemas de irrigação, drenagem de modo geral. Por quê? Eu utilizo, por exemplo, a parte de filtro de areia, de piscina, ele é utilizado a areia fina. Sistema de drenagem que eu estou falando, que eu estava mencionando aqui, de parte pluvial, é areia fina. Por quê? Quanto mais fina os meus grãos, melhor é a filtragem pra prender as impurezas que por ali passam, se tornar um filtro mais eficaz. Por isso é que é utilizado nessas situações. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e realmente não tenha marcado bobeira. Se inscreva aqui no nosso canal pra que você esteja crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, gente. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. Tchau!